Joana Solnado está afastada da televisão há dois anos e há uma razão para isso. A atriz, de 37 anos, não tem trabalhado na ficção nacional por opção e está dedicada à família e a outros projetos. De acordo com uma amiga de Joana Solnado, esta, está dedicada à maternidade, a atriz tem uma filha, flor, de 8 anos, fruto da relação com o chefe Nuno Queiroz Ribeiro, e a trabalhos, longe da televisão. A mesma amiga explicou ainda a uma revista semanal, ela é uma pessoa espiritual que gosta da sua independência e odeia esta coisa de ser obrigada a fazer televisão. Por isso, vez em quando afasta-se, mas brevemente ela volta. A TV Guia contactou ainda a mãe de Joana Solnado, Alexandra Solnado, para tentar perceber o afastamento público da atriz. No entanto, esta disse apenas que, não queria meter-se neste assunto. O último projeto de Joana Solnado em televisão foi em 2019, quando gravou para a SICO o telefilme, Um Desejo de Natal. Desde essa data, até as suas publicações nas redes sociais praticamente desapareceram. No Facebook, a atriz não partilha nada desde 2020 e, no Instagram, tem apenas duas fotografias. Joana Solnado diz ter sido vítima de assédio sexual há duas décadas. A atriz frequentava um curso de teatro na Universidade Moderna, em Lisboa, quando um professor famoso, segundo ela, terá feito mais do que uma investida sobre ela. A história veio a público, recentemente, na primeira pessoa. O professor punha repetidamente a mão num sítio e noutro do meu corpo, o que me deixava bastante desconfortável. Uma pessoa mais ingênua podia achar que era mesmo assim, afirma Joana Solnado, revelando que o alegado criminoso, era um ator conhecido, mas que, por já ter morrido, não adianta revelar o seu nome.